Eu trabalho sobre as cestas de junco de fulgões, para o exemplo. Já temos um museu, este é o processo que praticamente está certificado, está tudo feito. E esta é a dimensão que o seu trabalho precede o engolo para ver a conhecimento incorporado. Outros autores falam, falam deles, este conhecimento incorporado. Como é que tu, embodiment, como é que um artesano, a dado momento, o seu saber não é um saber bem, é um pianista. Não vai saber onde é que está o possível molde-se. Talvez a pensar como é que se influenciava a mão na partitura, não é? A mão está ali o que está incorporado. A boa ginástica é aquela que há testar os saltos, há todos os exercícios na cabeça, e o corpo obedece a esse exercício mental. A artesano é aquela que está, ele está conseguindo. Olha para ali, não consegue, não quero aprender, porque ele vai querer fazer os textos nunca e mete a mão que ele vai precisar procurar, e todo o ano vai. Quer dizer, a incorporação do saber. Este é aquilo que eu... Tem relação com a paisagem, com todos os saberes que eu tinha que ele, que ele faz um saber incorporado, tem a ver com o ambiente, com o ambiente. Cria essa interação do corpo com o ambiente. A habilidade como processo, não é? Sobre isto como processo. A habilidade não é uma coisa... Eu sei. Aí ele sabe. A habilidade é um processo. Não há uma habilidade estática. É uma coisa que está, de facto, num processo contínuo. É envolvimento com o mundo. Tu sabes o que é o que pensas. Muitos investigadores, no braço sobre isso, a questão de energia, a habilidade permite a poupança de energia, não é? Porque tu tens de pensar numa habilidade que tu gastas energia em bancários. Se tu é fluido, está incorporado e é um processo, esse processo está repetido, tu não te gostará. Não gasto quase energia em nenhuma. E é por isso que nós conseguimos fazê-lo, não é? Muitas vezes. Portanto, a aprendizagem prática, a aprendizagem não é só cúmica a saber. É fazendo. Bem, quase não há caminho que estás caminhando aqui. Não, não, não. A principal dimensão do artesanato deste património é transmitido pela prática. Não é transmitido por nós. Vamos fazer aqui um outro show, falar sobre. Não. Podemos começar por falar sobre aquilo a nós. A prática. A transmissão da habilidade, não é? Neste processo. É uma habilidade social. Mas é uma habilidade social. É dentro de um mundo, de uma família difícil. Eu vejo o caso das cestas de jugo, que é realmente um lugar de treino, um lugar de gastarilhas, passar de família a família num processo que desde pequeno apropia-se. Vê-te o património gastronómico. Alguém pensa quanto é que é o sal, quanto é que é a medida? A mão, coloca e faz. Sai de sabor. Como é que sai sempre este sabor da dona Maria? E ele dá uma medida e não o sai. Porque esta habilidade e este conhecimento é feito de uma forma, de contexto, de prática, que está a subir a ver. Contexto-se situado, não é? Há contexto. De facto, há saberes contextualizados, por isso que há formas, há uma que conta, as zonas culturais, as 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 classificações, já não me contaram. Também disse aqui um pouco. Mas, o que é certo é que nós temos que estar num contexto onde há significado a as habilidades. Que pode variar, por exemplo, para o xílio. Pode variar. Cá está a habilidade do artesanato. Tenho interesse pelo artesanato, não é? A prática, o criador, o objeto, sendo criado. E uma coisa que é interessante, a classificação que eu tenho encontrado, por isso é que está classificado, está, apesar do processo, certificado e tem que ser feito segundo certas reglas, certas coisas. Imaginar-me eu a tentar dizer às autoridades que não pode ser assim. Não é, sem ser o final da coisa. A dimensão criativa, a dimensão de transformação, não é? Do artesanato, faz parte do artesanato. É para dar o artesanato colocar numa certificação de modelo. Tens completas o seu certificado. As cestas foram certificadas, eu acho que elas inventem. Não tem nada a dizer isto. Eu deixo isto lá. Dando-lhe atenção às autoridades, às autoridades deste isto, para começar a colocar lá a capacidade da inventiva. O papel da materialidade, também falou aqui que o António, a questão mesmo de dizer, não é verdadeira que há desempenho para conseguir nas habilidades. Escolhas materiais, ferramentas, as técnicas, é formada para a prática das habilidades. O mundo material fornece um fonte de inspiração, não é? E restrição para as acções habilidosas. Há matéria. Ligamos com matéria de maus, mudamos com coisas ilustratas. E aqui, para concluir, antes de passarmos os slides, é esta a dimensão do meu, da experiência, do eu pessoal, do eu etnógrafo, eu com capacidade crítica, não é? Como é que estamos no campo, e a população é do que me é dado, que se apresenta a mim, para classificar, para estudar, e como é que eu entro nisso? São momentos difíceis, são momentos complexos. Não há um laboratório, um processo que pode ser standardizado, não é? E que pode ser repetido, a não ser que os médicos caem assumidos para as pessoas, não é? A implicação emocional. Tu és uma descomunha. Quem trabalha em património material fica, com alguma forma, ligada à comunidade. Porque sofre com alguém a ver problemas dela, a ver problemas económicos dela, os problemas sociais, da família, e a antropologia emocional é um dos raros da antropologia mais vivos hoje, porque ainda é possível se controlar isso, porque a doida subjetividade escapa ao controle científico. A senhora não assumas isto para fazer falta de vossa ciência. Estás dando a comentar, não é? A frasvela a comunicação com responsabilidades, só para poder, no tempo das percepções, muitas vezes, aos sobre os mediadores. Por vezes, as pessoas estão em conflito, em conflito com as autoridades locais. Por exemplo, um trabalho em Forjais e no Lindoso, a primeira aproximação foi de recurso ao meu trabalho, porque não se dava com a Câmara, porque os diferentes a juntam e a Câmara, porque os da Câmara só fazem isto, fazem de abrir o que queres, o que é, eu vou roubar o nosso património, roubar o nosso património. E tu, lentamente, vais confessando, vais gerindo isso. E as pessoas começam a perceber que é que está muito diferente, não tem nada a ver com... A Câmara não traz o meu trabalho. A Câmara dá meios, mas, não, não é a Câmara que fica. Nem vão ler, nem deixam cá para ler o texto, que antes de colocar a narratriz no sistema nacional da distribuição do património material, quem lê é comunidade, quem discurre é comunidade, quem deseja é comunidade. O poder não gosta muito dessa quantidade. Não gosta... E se há coisas, sai tudo. Não há necessariamente coisas maldosas, nem em volta de respeito, não é? E trago aqui algumas fotos, que esta é a do pai velho do idoso, que esta é o cargo... Há dois cargos, o cargo do pai velho e o cargo das ervas. Não tenho certeza que é o cargo da carta das ervas, o pai velho que está ali sentado para a árvore de vacas, não é? Como é que, desde que veja, é muito difícil arranjar hoje uma árvore de vacas ou lopões para puxar o estilismo de animais de tarde para lá de ponte acabada. Toda esta decoração é, para mim, uma das coisas mais interessantes, mais impactantes dos rituais dentro do Carnaval que existe em Portugal, porque é um dos mais agregados. Já tenho um palcozinho para lançar a vida e para cantar a consentida, mas este ritual de sair do mar, de um tom de estilismo, quando acaba a missa, percorrer os rumores, ir aos campos, para ir aos campos e levar o homem que é queimado depois do pai velho, que é o atual de inverno, que é o atual de inverno queimado, com fogueiro e ouro, não é? Exceiro, as partes são conservadas, a cabeça, que é como diz. Outra ponta-se, a pessoa lá põe uma cabeça de papelão, o tem conservado. Ele é sustentado, isto ou não é muito importante, é muito importante. Mas, para que o filho aprendesse, tudo isto, todos eles pensam. Pequenas coisas, pequenas jangas, pequena alimentação, as histórias. Eu ouço a história, a impressão que as pessoas, por vezes, dizem assim, não, isso não é verdade, ele está a mentir, porque não foi a reina e tal que fez essa coisa, pois não foi a reina e tal. Olha, o que me interessa é ver, o que me interessa é ver uma reina. O que me interessa é ver a Dona Maria II, a sua reina Dona Maria I, o que me interessa é ver a Dona Maria II, a sua reina Dona Maria I, o que me interessa é ver a Dona Maria II, a minha história, é com muitos espíritos, eu só digo isto, não é? Vendo o pai velho lá lá na primeira rua junto com 12, um cachorro antigo, não é? Lógico que este tempo é complexo, tem o carro, o carro de cerdas, é como eu coberto, pegámos uma mimosa e assim, no passado. Agora, com o meu comigo, é interessante a influência que tem, nós fazemos isto. Porque lembram-se de coisas que faziam no passado, e começa a ser complexo. Mas como fazíamos? E voltam a fazer. Eu não pedi nada, os entrevistas, a presença dos seus performances, e certas partes do percurso para o carro, e saio dentro do carro, um dos secretos dos performances, sempre, sempre, é a biagrária, que dá a luz, não é? E o meio, que tudo é que lhe dá a luz, e a verra, e a verra é um espetáculo aquilo, que é a reação ao velho, para a velha e à nova vida, não é? Claro, claro, não é? Mas se dá uma reação de Pachov, felizmente, para os jovens agritários, até ser uma criança, um boneco, e os médicos, todos os produtos, a rodada, é muito interessante. Aqui temos outro, que é outro caso, que é o Maimussan. Este é o Sargasso, que tem uma complexidade a nível da paisagem, até chegar à questão das famosas maceias. Esta maceia que traz aqui a igreja, ela está assim, está em uma agratação profunda, e deste trabalho se usa para o responsabilidade, ou responsabilidade, de um património natural, de um património natural, sendo humanizado claramente, que são estas maceias que estão praticamente desistestas, que é um processo de compra, ou de aluguer, de mantenha, e este senhor, aqui é o dono, o senhor da maior, tem agora 85 anos, já está quase acabado, que, quando o filho ainda cuidava, ainda fazia a facéria, agora já não faz. E por fim, cá está, pessoas, onde nós trouxemos uma antiga, uma antiga, que nós chamamos de Jum, que fazia, que nós entrevistamos uma mulher, uma fotografia antiga, da Mena do Rio, que é fazer famosa lá em Ferrujéns, a fazer as partes, depois faziam os tapetes, ou as partes da cesta, e o seu tio, o padrinho, que era o personagem mais famosa da zona, sobre uma linha, uma linhagem, de cesteiros, quais são as cesteiras aí, das cesteiras, mas de cestas, e veio deste teatro, um teatro impressionante, não é? Enquanto eu não comprei este teatro, porque lá era para ser queimado, ao mesmo tempo, lá no centro dos Jum, podiam várias mulheres trabalhar para o mesmo tempo, este teatro tinha a dimensão que ele tem, não é? Até chegarmos já a estas habilidades, não é? De fazer, de cozer a cesta, a cesta, de montar, não sabe? Montar a cesta dos Jum. Para concluir, afinal, preço-lhe a sua desculpa, até chegar, acho que cumpriu a hora. Qual é o papel a outra pola? Porquê a outra pola? Por causa desta complexidade, voltando ao princípio, por causa daquelas pessoas que ninguém vivem, por causa de, por causa de, por causa de, de ter a afinidade, por causa de uma ética e biológica de gestão do trabalho, de ver a complexidade e a fragilidade disto, de olhar para a definição moralista. Se não for assim, se fosse uma descrição do processo, descreve o processo, vai-se para a história, faz uma entrevista como faz a comunicação social, que há um documentário e entrega, não estamos a trabalhar, não estamos a refletir sobre a fragilidade deste património. Obrigado.